fazenda imperial município de alexânia estado de goiás hoje sou eu que sou câmera tá vou filmar a minha adorável esposa o meu grande amor dona silvia colina mora gente bom dia pessoal tudo bom com vocês a mora preta dele hoje já comecei o dia fazendo declaração de amor gente tá bom o que você vai fazer aí amor então não tem valor se essa declaração então gente hoje a gente tá mostrando pra vocês aqui ó como que a gente tá muita gente gosta de ver né as pessoas colhendo né os frutos né deixa eu tirar a gente não é diferente hoje a gente tá colhendo aqui a nossa zamora portuguesa né tá no jeito tudo madurinha coisa bonita e a gente vai mostrar pra vocês né como eu disse a silvia colhendo né muito fácil gente não é só colhendo gente e aqui a gente pega ela assim madurinha docinha sério mesmo quem disser que isso aqui é azedo tá de brincadeira isso aqui é muito doce muito docinha mesmo coisa mais linda e aí ó muito simples colher né gente até criança olha a coisa mais fácil do mundo a gente vai pegando essas maiorzinha vai colocando nas caixinhas e as menorzinha a gente vai colocar o balde é o balde olha aí gente esse do balde nós vamos colocar em pacotes de um quilo né vamos fazer um quilo lacrar o saquinho né e quem sabe comercial comercializar aí tá bom é isso aí gente aí agora a gente vai continuar aqui catando nossas frutinhas olha o pezinho como tá bonito olha só gente essas daqui ó tem umas bem grandinha tá vendo essas daqui vão para caixinha ó para comer in natura essa tá menorzinha vai para o balde essa tá mais é pequenininha a gente vai colocando no balde olha essa aqui enquanto isso eu vou filmando cadê amor agora já era ó gente vai colocando tá vendo quanto isso as menorzinha vou colocando no balde enquanto isso eu vou dar uma filmada na na no nos pezinhos de amora né enquanto ele vai filmando eu vou comendo viu ó ó bom demais aqui a gente come mais de mais de 10 em cada pé é por isso que acaba dando prejuízo né gente demais complicado funcionários que estão servidos estão servidos olha aí não dá para mandar para ir não viu gente dona silva é aquele funcionário que come mais é que come do que colhe né ele fala assim eu vou contar para o patrão que você tá tá comendo as amoras mais do que tá catando vou filmar outro pezinho aqui como que tá ó olha as frutinha nós já falamos no vídeo esse é o primeiro ano né da nossas amoras aqui tá passando devagarzinho e olha esse pezinho como tá coisa mais linda frutinho tudo maduro ó e e e e e fazendo aqui um uma viagem e as galhas da morira e hoje o sol tá muito quente aqui no goiás viu gente como é que tá o sol de vocês aí aqui tá castigando gente tá tenso viu daqui a pouco a gente sai daqui sabe para onde a gente vai né pra dentro da piscina filmar um pezinho aqui tá bem carregado gente tá muito lindo esse pezinho vocês me desculpa aí se em algum momento a imagem ficar meio ruim é devido o sol acabar refletindo né não tendo a mesma qualidade e as galhas chegam até tocar no chão né a nossa ideia é deixar para o próximo ano muito mais galhas né a gente tem um outro pezinho aqui que tá bonito cheio de amoras depois eu quero fazer um outro vídeo mostrando o nosso sistema de irrigação aqui das amoras tá muito simples né por gotejamento né agora voltar ali com a dona silvia né agora voltar ali com a dona silvia né vai ter comido muita mora viu gente vai ter comido muita mora viu gente e eu claro vou pegar aqui vou pegar logo de duas viu gente elas são docinhas muito doce mesmo muito doce mesmo a dona silvia tá ali trabalhando gente comendo 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 Tá bacana de ver Pé de Amora, viu gente? A gente está bastante impressionado aqui, viu? Mais uma Para a minha coleção Voltar lá na dona Silvia Que está colhendo Aqui tem que ser rápido Tem que ser rápido Olha lá, tem que ser rápido Rápido na boca, né? Muito rápido Gente, o bom aqui é que a gente não aplica nada, viu? Amora é uma cultura muito boa, viu? Aqui a gente divide com os passarinhos E com a dona Silvia É o tempo todo, gente Eu saio daqui com a pança cheia Só de comer Olha lá, gente Não, gente Assim não dá para trabalhar desse jeito, não Vocês estão pensando que é brincadeira? É que eu como assim só para o vídeo? Não é não, gente Por isso que eu sou assim, gordinha Cheirinha Aqui é muito, muito, muito Então esse vídeo hoje eu vou dar o nome Colhendo Amoras com a dona Silvia Tá bom, gente? É isso aí, gente Eu vou oferecer essas daqui para vocês Come uma, tá docinha? Come, vai Brincadeira, gente Até o próximo vídeo Valeu, gente Obrigado por assistir os nossos vídeos, tá bom? E a gente está compartilhando sempre que pode Alguma novidade, alguma coisa com vocês Obrigado para você que está nos assistindo, compartilhando, dando seu like Comentando no nosso canal Muito obrigado, gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau para vocês Peace Peace